Tiago Abravanel aproveitou a madrugada de terça-feira, 1º de fevereiro, para fazer declarações exposed sobre a família formada por Sílvio Santos, seu avô. Segundo ele, a relação com o Sílvio e as tias famosas, como a Patrícia e a Rebeca, ao contrário do que todos pensam, é bem distante. Vamos saber! Durante uma conversa com Rodrigo, Laís e Jade, Tiago abriu o coração ao falar sobre a relação com o avô Sílvio Santos e o lado da família por parte de mãe. Ele disse que a família margarina que todos pensam que existe não é real. E que ele e a mãe, Cíntia Abravanel, primeira filha de Sílvio Santos, fruto do primeiro casamento do apresentador, são rejeitados pela família. Tiago disse que Sílvio e os demais familiares são bastante distantes e que não há relação. A minha relação ao lado da família do meu avô, ela praticamente não existe. Ao contrário do que as pessoas pensam, já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal, eu, minha mãe, minhas irmãs e meus sobrinhos, e o resto todo da família estava todo mundo junto. E a gente não estava. Isso dói em mim, mas eu já aprendi a lidar com isso. Que o avô só foi no aniversário de um ano dele. E que depois, nunca mais. Tiago afirmou que passou 33 anos bastante machucado com o distanciamento. Ele disse, Por mais que as pessoas idealizem, por mim, a família capa de revista não é real. Dói eu ter a notícia que um primo meu nasceu pela revista e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa. Sempre me coloquei à disposição. As pessoas não imaginam que meu avô, tirando meu aniversário de um ano, que tem foto ele comigo no colo, meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha. Caralho, sério? Apesar disso, ele afirmou que foi no Natal, quando ele passava com sua mãe e irmãs, que abriu o Insta e viu que a outra parte da família estava reunida. Foi quando ele percebeu que estava feliz do jeito que estava e que, na falta de relação com o Silvio, Patrícia, Rebeca e companhia, passou a não afetá-lo mais e que aprendeu a lidar com tudo isso. Quando isso aconteceu, eu virei uma página do tipo, por que eu estou julgando um Natal lindo e feliz dessa família se eu nunca fiz parte daquilo? Eu não posso cobrar sentimento se não houve relação. Eu não posso implorar por ser amado se eu não construir esse amor. Ele afirma que a mãe ainda sofre com a exclusão, uma vez que ela teve um dia pai e irmãs próximos e hoje não mais, e que ela queria que os três filhos dela também fossem próximos do pai. As revelações são inéditas, uma vez que Tiago sempre se manteve aparentemente envolvido com o meio e, aos olhos do público, mantinha um relacionamento saudável com Silvio e as tias. Contudo, ele afirma que isso só mudou quando ele se tornou um artista e conhecido no Brasil, inclusive com destaque na TV Globo. Tiago ainda questionou se a aproximação nos últimos anos foi pela questão profissional ou se era por ser quem ele era mesmo, o Tiago. E aí eu te pergunto, será que essa relação se estabeleceu pelo profissional? Ou pelo Tiago? Ou pelo Tiago? Não sei. Você já sentou com ele pra conversar isso? Já. Eu já sentei com ele, depois de adulto, acho que umas duas vezes, pra realmente dizer pra ele assim, vô, é até difícil eu, toda vez que eu te encontro, eu te chamo de vô, porque a minha referência de vô é o pai do meu pai, que tá próximo, que é... Na conversa, Rodrigo disse que sentia que o Tiago tinha um carinho grande pela TV Globo, e o ator fez novas revelações. Tiago disse que chegou a fazer um teste para atuar em uma novela do SBT, escrita pela Iris Abravanel, a atual esposa de Silvio Santos, e ele não passou neste teste. Inclusive, fiz teste pra uma novela da Iris, que é a esposa do meu avô, e não passei no teste. E que foi na Globo, que mais que estender a mão, ele teve reconhecimento. O ator agradeceu a Glória Pérez, que chegou a escrever um personagem para ele em Salve Jorge, ao Faustão, e a uma outra pessoa que ele não quis expor. A Glória Pérez foi me assistindo no Tim Maia, ela postou no Twitter, Tiago Abravanel, eu quero escrever um personagem pra mim, e eu comecei a minha carreira na Globo... Fez o Salve Jorge. Com o Salve Jorge, já viajando pra Turquia, com um personagem que a Glória escreveu para mim. Nossa. Não é muito foda? Muito legal. Sobre a experiência de ter trabalhado no SBT posteriormente, Tiago disse que a emissora não se envolveu no projeto, e não fez o negócio acontecer. Durante o bate-papo, ele lembrou ainda do episódio em que Patrícia Abravanel, sua tia, havia feito declarações homofóbicas no programa dela, na manhã do SBT. E que ele rebateu uma resposta contra o preconceito nas sedes sociais. Muita gente, como a Sônia Abravanel, reclamou do fato do Tiago não ter ligado para Patrícia ao invés de expor a questão publicamente. Mas ele disse, se bobear, ela nem tem o meu telefone. Por fim, o Tiago disse que ser neto do maior comunicador do país é complicado. Ele afirmou, se tem uma coisa que eu sempre fugi era de ser um comunicador. Porque a responsabilidade de ser o neto do maior comunicador do país é foda. Até o dia que eu entendi que eu não sou ele. Nunca vou ser ele. Mas isso não tira a possibilidade de eu ser quem eu sou. E também ser um comunicador. Ingratidão que eu tenho pelo SBT. Muito pelo contrário. As coisas que eu fiz lá dentro, que foi uma novela e o programa, Para dizer que desde o anúncio da participação de Tiago no reality show, Silvio Santo e os demais familiares demonstraram apoio a Tiago. Os perfis do SBT, inclusive, comentaram e interagiram com o da Globo. As tias dele, Patrícia e Rebeca, até reagiram a alguns vídeos. E Silvio chegou a aparecer uma foto no quarto do líder. Se alguma coisa vai mudar após as declarações, A gente vai ficar sabendo ao longo da semana. Até agora, ninguém da família Abravanel falou sobre as declarações do neto Tiago. E aí, o que acharam desse esposo do Tiago? Desconfiavam dessa relação distante entre o Tiago e o avô dele e as tias? E o que achou dele lavar a roupa suja no reality show? Deixa aqui nos comentários. O que eu penso é que, independentemente da família, Do dinheiro envolvido e da fama, Sempre há problemas e questões a se resolver. Esperamos que, diante da exposição que o Tiago fez, As coisas melhorem. Tanto para a mãe do Tiago, que segundo ele sofre com a questão, E para todo mundo. Que haja uma aproximação saudável, Ou que haja um distanciamento também saudável, Respeitando as relações de cada um, E sem mentiras para o público. Pelo menos a gente agora já sabe o que rola nos bastidores. Mas declarações ainda estão por vir, E a gente vai ficar acompanhando tudo. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho